Olá! Hoje eu estou aqui na Lagoa da Pampulha, ou melhor, não apenas eu, nós. Ali tem o Denis, um amigo de infância que mora em Minas. Eu tenho o privilégio de vir visitá-lo, conhecer a sua esposa e sua filha. E agora ele está me auxiliando na confecção desse vídeo. Manda um alô, Denis! Beleza! Vamos lá! Lagoa da Pampulha, será que alguém mergulha? Esta é uma grande dúvida. Porém, existem outros atrativos no entorno da Lagoa da Pampulha. Ali nós temos uma igreja que nós vamos conhecer no decorrer do vídeo também. Temos do outro lado o Mineirão e o Mineirinho. Temos alguns monumentos históricos e políticos no entorno da Lagoa. E nós vamos conhecer cada monumento e vamos mostrar aos senhores. Agora, será que você vai ter coragem de sair daí sem conhecer esses monumentos? E também sem saber se, afinal de contas, na Lagoa da Pampulha alguém mergulha? Eu acho que não, né? Então não saia daí. Continue em nosso canal. E se alguém perguntar, simplesmente responda. Fui ali. Fui ali aonde? A Lagoa da Pampulha. Com quem? Com Denis Ferreira da Silva e Rodney Linhares. A Lagoa da Pampulha é uma lagoa situada na região da Pampulha, no município de Belo Horizonte. Faz parte de um complexo de monumentos arquitetônicos concebidos por Oscar Niemeyer, com projetos estruturais do engenheiro Joaquim Cardoso, que foram construídos durante a gestão de Juscelino Kubitschek, à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Entre outras atrações turísticas estão o Parque Promotor Lins do Rego, o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico de Belo Horizonte, o Estádio Governador Magalhães Pinto, Mineirão, o Ginásio Mineirinho, o Parque Guanabara, a Igreja de Francisco de Assis e o Museu de Arte da Pampulha, entre muitas outras atrações turísticas, além de lindas casas. A construção da Pampulha, apesar de não ter sido ideia original de Juscelino Kubitschek, base do prefeito anterior, Otacílio Negrão de Lima, ultrapassou o projeto inicial ao adquirir maior, suntuosidade, um complexo arquitetônico criado por Oscar Niemeyer e calculado por Joaquim Cardoso, que se tornou marco histórico internacional, demonstrando a capacidade de JK de conciliar ideias antigas com seu dinamismo e espírito empreendedor. O entretenimento era incorporado ao cotidiano da cidade, que, ao frequentar o cassino e a casa do baile, desfrutava de ambientes luxuosos. A Lagoa da Pampulha também é palco de grandes eventos esportivos, como a Volta Internacional da Pampulha, entre outras competições nacionais e internacionais. Em 2010, recebeu um desfile da Disney World, com o personagem da Disney. E agora nós vamos conhecer a Casa Kubitschek. O que será que nós vamos encontrar neste local? Seria o quê? Um museu? Ou seria uma casa preservada, e que encontra-se da mesma forma da época em que a família Kubitschek aqui viveu? Vamos ver agora? Vamos avançar. Entrar na residência para podermos conhecer? A casa onde atualmente encontra-se o Museu Casa Kubitschek foi projetada por Oscar Niemeyer e construída entre 1940 e 1943. Com um telhado em forma de asa de borboleta e planos inclinados, a casa ocupa 680 metros quadrados de um terreno de 2.800 metros quadrados. Ela configura uma tipologia característica da arquitetura brasileira do modernismo. É uma residência projetada de modo a preservar ao máximo intimidade da família Kubitschek, objetivo alcançado tanto por meio da estratégia de recuo da casa para o fundo do terreno, quanto pela criação do jardim de Roberto Burle Marx, na entrada da residência e na setorização dos seus espaços internos. No interior da casa, a organização dos espaços e os detalhes da decoração, incrementada pelos painéis de Alfredo Volpe e Paulo Werneck, revelam os traços da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer e suas parcerias. A área social foi pensada para abrigar as salas de estar, de jantar e de jogos. Já a área de serviços possuía cozinha, banheiro e dependência de empregados, e a área íntima, mais reservada, possuía três quartos. O banheiro se ligava ao quarto por uma porta extra, com saída para a área da piscina, que por vezes foi apontada pelos inimigos de JK como saída de emergência para suas supostas amantes. Nos fundos da casa principal, próximo à piscina, foi construída uma casa menor, com três quartos, duas salas e um banheiro, que era utilizada por JK como escritório. Aquele era um dos lugares preferidos de Juscelino Kubitschek. Ali, ele costumava trabalhar e atender os telefonemas, tomando sol na piscina. A Casa do Baile foi inaugurada em 1943, para abrigar um pequeno restaurante, um salão com mesas, pista de dança, cozinhas e toaletes, situada numa pequena ilha artificial ligada por uma pequena ponte de concreto à Orla. Com a finalidade de criar na Pampulha um centro de reuniões populares, a prefeitura fez o edifício do baile, local destinado às diversões, havendo, portanto, duas finalidades na execução desta obra, a de valorização artística da Pampulha e a função social como diversão para o povo. Como espaço de lazer e entretenimento nas noites belo-horizontinas, a Casa do Baile logo se tornou palco de atividades musicais e dançantes, frequentada pela Sociedade Mineira. A proibição do jogo, em 1946, resultou no fechamento do cassino, atual Museu de Arte da Pampulha, MAP, refletindo sobre a vizinha Casa do Baile, que também foi obrigada a encerrar suas atividades em 1948. A partir desta data, sob a administração da prefeitura, o espaço foi utilizado para variados fins comerciais. Nos anos 80, funcionou como anexo do Museu de Arte da Pampulha, restaurante e acabou novamente fechada. Como reconhecimento de sua importância para a identidade cultural do país, a edificação mereceu o tombamento em esfera federal, estadual e municipal. No ano de 2002, a Casa do Baile foi reaberta após a sua restauração, realizada sob a coordenação do próprio Oscar Niemeyer, com novos sistemas de climatização e iluminação. Seus jardins também passaram por um processo de revitalização, obedecendo a intenção paisagística da proposta original de Burle Marx. Desde então, vem funcionando como um centro de referência de arquitetura, urbanismo e design. E agora aí, Dennis, saímos da Casa do Baile e estamos nos dirigindo, ou melhor, estamos voando para o Museu de Arte da Pampulha. E agora nós estamos no Museu de Arte da Pampulha. O Museu de Arte da Pampulha é mais um dos prédios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Niemeyer, certa vez, disse a seguinte frase, Eu fiz este projeto em uma noite. Não tive outra alternativa, mas quando funcionava como cassino, cumpria muito bem as suas finalidades. Com seus mármores, suas colunas de aço inoxidável e a burguesia a se exibir, elegante, pelas suas rampas. Tão logo o prédio foi inaugurado, o primeiro cassino da cidade passou a atrair jogadores de todo o Brasil, transformando a vida noturna de Belo Horizonte. Como o responsável pela casa era Joaquim Arrola, O mesmo administrador do cassino da Urca, no Rio de Janeiro, e do cassino do Palácio Quintandinha, em Petrópolis, o cassino levou a Belo Horizonte algumas das maiores atrações de shows musicais internacionais. Burle Marx assina os jardins externos, que são decorados por três esculturas. Desde a reforma de 1996, as suas instalações possuem biblioteca, loja de souvenirs, café e salas de multimídia. Os tempos de glória do cassino da Pampulha duraram bem pouco. Em 30 de abril de 1946, durante o governo do general Gaspar Dutra, o jogo foi proibido em todo o Brasil. A conversão do cassino em museu de arte foi proposta pelos arquitetos mineiros, Silvio de Vasconcelos, que veio a ser seu primeiro diretor, e Celso Pinheiro, que foi seu conservador-chefe até 1965. A conversão se concretizou no ano de 1957. Quando era conhecido como Palácio de Cristal. Enfim, na Lagoa da Pampulha, você mergulha, eu mergulho, a gente mergulha, todos mergulham. Mergulham em cultura, mergulham em conhecimento, mergulham em diversão, mergulham em lazer, em entretenimento. E assim nós encerramos o nosso vídeo sobre a Lagoa da Pampulha. Espero que vocês tenham gostado, não só da Lagoa, como de cada monumento que foi retratado e que fica no entorno deste local maravilhoso, área de lazer da população bela-horizontina e que tem muita história, como vocês puderam ver. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e podem também se tornar membros. Basta clicar em Seja Membro e escolher o plano que esteja mais acessível ao seu orçamento. E se alguém perguntar, simplesmente diga. Fui ali! Aonde? A Lagoa da Pampulha. Com quem? Com Rodney Linhares.